A história do coreano que foi para o interior do Ceará. Viver um grande amor. Vamos nessa. Bonitinho, 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 fofinho, fofinho, fofinho. Aí, ó, lá na Coreia... Ah, não, não é lá na Coreia. Achei que era um vídeo dele. Eu achei que era um vídeo dele, tá ligado? Lá na Coreia, posta na casa dele, tá ligado? Não, era um meme, pô. Foi mal, perdão, 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 pô. Pô, vai que era, tá ligado? Eu não sei, ficou confuso, pô. Eu não achei, tá ligado? Tá aí, vamos lá. É, vamos nessa, vamos nessa. Nossa, ele é real! Direto da Coreia do Sul para Sobral. Sozinho, três dias de viagem, quatro de avião e um táxi, pô. Que fofinho. Ah, teve gente criticando a reação da mãe, sei lá. Ele é real. Pô, gente, pelo amor de Deus. É uma reação super normal. O cara veio da Coreia do Sul. A mina tava namorando com ele. Não, não. A reação da minha mãe foi a mesma coisa, tá ligado? Quando a web namorada chega em casa, pô, não tem o que fazer. Mano, não tem o que fazer, tá ligado? O cara vem da Coreia do Sul, pô. Vem do outro lado do planeta, assim. Normal. Achei uma reação totalmente válida, mano. Achei uma reação totalmente válida, mano. Total, total. Vai tomar café, a gente. Primeiros contatos, os dois tímidos. Vamos nessa. Comer alguma coisa? É, ele existe, né, mano? Mas quem garante que a sua web namorada não existe, hein? Quem garante que a sua web namorada existe? Eu sei, tô falando de você mesmo, hein? Tô falando de você, ô Pedro. É, eu sei que você fala com ela todo dia. Aham, aham. Já foi chamada de vídeo? Hum, não foi, né? É, ela existe sim, chat. Ela existe, ela existe sim. Ela existe sim, confia, confia. Ah, ok. Ok? Ok. Aliás, a gente... Ô mano, mas deve ser muito maluco isso, né? Tipo assim, não sei, tá? Eu tô falando aqui a minha opinião. Deve ser muito difícil se relacionar romanticamente com alguém que você não fala o mesmo idioma. Tá ligado? Nativamente. Eu não diria nem nativamente, mas... Sabe, ela dá pra ver que eu acho que ela não fala coreano muito bem. E ele não fala português, né? Não sei. Então eu acho que deve ser muito difícil. Porque pra mim, pelo menos... Ah... Eu não sei. Eu posso estar falando de uma parada que eu não... Que eu desconheço. Sabe? Mas assim... É... Pra mim a comunicação é muito... Muito fundamental, sabe? E eu não tô falando de comunicação. Eu tô falando do jeito de... O jeito de se falar é a coisa que eu mais... Fico... Sabe? É a mais que me faz juntar com outra pessoa. Sabe? E eu não sei como é que isso funciona quando... Quando as duas pessoas não falam a mesma língua. Sabe? Deve ser meio... Não sei, mano. Doideira. Vivendo com coreano, será? Café. A gente. Café. Comer alguma coisa? Tomar café. É muito engraçado ouvir, tipo... Alguém do Ceará falando, pô. Simplesmente. Fimei ter um cuscuz pro cara, mano. Acaba já com a camisa do Brasil, pô. Já era. Já virou cearense mesmo. Simplesmente, mano. Já. É o almoço, gente viu. Ensinando português cearense aí, ó. É um caderno, minha. Que chave é isso? É um caderno, minha. Hã? Caralho, eles falaram de... Mano, ninguém... Nem falaram... Não falaram coreano, nem falaram português, mano. Não falaram... Eu não entendi nada. Não entendi nenhum dos dois, mano. Nem o coreano, nem o português aqui. Não foi nada, mano. Já... É um caderno... Nossa... Pera. Ela tava ensinando ele a falar... Já... É isso, mano. Agora que eu entendi. Já... É isso. Já... Já... É um... Já... É isso. Aí, mano. Caralho, tá aprendendo cearense, pô. Simplesmente. Muito foda. Já... É um caderno, minha. Muito forte, mano. Oi, Jair, abençoada. Coreano com cinco dias no Ceará lavando luz. Aí, moleque. É isso, moleque. Já era, pô. Muito foda, pô. O bichinho, né? Gosta... Gosta da Amora? Muito fofinho. Aí. Aí, gosta. Mano, é o mesmo sentimento de, tipo... Eu acho que eu ver os Felps não terminando a Parangaba, pô. Felps não terminando a Parangaba é muito foda. É uma parada... Acho que se eu ver o Felps não terminando a Parangaba, eu desmaio. E eu ainda quero fazer isso acontecer, sabe? Se o Felps vier pra Fortaleza, eu quero que ele vá no Terminal da Parangaba. Porque ver o Felps no Terminal da Parangaba vai ser muito... Tá ligado? Eu vou desmaio de... Não era pra isso acontecer, tá ligado? Eu quero ter uma imagem em altíssima qualidade que vai ser meu wallpaper. Que vai ser o Felps no Terminal da Parangaba, mano. Tipo, de verdade mesmo, assim. É uma das paradas que eu mais quero ver. É o Felps no Terminal da Parangaba. As crianças no bairro amaram ele. Mano, tem gente que falando assim... Nossa, estão tratando ele como se fosse de outra espécie, não sei o quê. Não, mas eu acho que principalmente no interior... Mano, não é porque o cara é da Coreia, eu acho, na real. É porque o cara é de fora. Sabe? Tipo assim, ponto. Se chegasse alguém de outro estado, já ia ser uma novidade, tá ligado? É... É meio que... Acho que meio que isso também. Tipo... É... Meio que... Mano, é novidade quando você vai pro interior é assim. Qualquer coisa é uma grande novidade, tá ligado? E aí o cara ainda é de fora, nem fala português. As pessoas ficam curiosas, no geral. Acho que é... Acho que é como... Não é na maldade, tá ligado? Também. Eu não sei se eu... Se ficar filmando tudo o tempo inteiro... Não é meio constrangedor. Aí realmente... Beleza. Mas as pessoas ficarem curiosas e quererem conhecer e tal... É meio assim, tá ligado? Não sei. É... Quando eu fui pra Sergipe, me tratava igual celebridade. Morava em SP, mas eu nasci lá. É... Tipo, é meio... É meio isso, eu acho, na real. Tá ligado? É doideira. Que fofinho, mano. O cara foi pro interior do Ceará, pô. Muito foda. Ah, mas ele tá filmando as coisas aí. Ah, ele tá filmando as coisas. Ele é TikToker também, mano. Ah, ele tem um canal... Tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube. Nice, moleque. Tem vlog deles! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, pra você ver que isso aqui... Esse é o sound effect base do Ceará, né, pô. É... Casa Cearense sound effect, né, mano? Que é igualzinho. Tá passando minha live, o GPS passa esse mesmo barulho. Não é nem que tá passando uma moto na minha rua. É que tem esse barulho no ambiente mesmo. Você vê que a minha live é assim, mano. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar. E vocês vão ver. Oi, Saulo. É o pack, mano. É o... Tá no... Essential pack do Ceará, mano. Essa moto passando. Mas é muito louco, né, mano? É como o idioma é uma grande barreira. Tive essa reflexão aqui. Ah... Que... Você vê que ele, no meio do ambiente de pessoas falando português, ele fica meio, tipo... Porque não dá... E é louco, mano. É louco. A gente sente isso até de sotaque pra sotaque. Você tá num lugar que tá todo mundo falando com um sotaque fortasso de outro idioma... De outro idioma. De outro sotaque mesmo, né? No mesmo idioma. Você fica meio perdido. Você fica meio... Eita, mano. Né? Porque o idioma é uma barreira muito... Muito... Muito forte. É doideira isso. Eu lembro quando eu fui no rolê da Samsung, que chamaram pessoas de outros países, era só a galera que falava espanhol. Chamaram só os hermanos. Eu e a Manteiga, na Manteiga, eram os dois falantes de português no rolê com uns 15 e brother que falavam espanhol. Então, a gente ficou meio de canto, mano. A gente ficou de canto. Ficamos de cantinho. Tá ligado? Até alguém decidir... Até alguém decidir... Falar... Tipo... Inglês com a gente. Decidiu, não sei. Então, a gente tem um palo no ombro. Então, a gente decidiu cozinhar e fazer as coisas juntos em casa. Não é de hoje que eu ajudo em casa. Hoje o Ian só veio ajudar mais um pouco. A gente é de costume há muito tempo ajudar ela. Que fofinho. Que fofinho. Muito fofinho. O Ian veio dar uma mãozinha hoje na cozinha. Ian, mano. Mó nome de cearense, mano. Ian. Eu acho que ele é cearense, mano. Ele tá... É bait. É bait. É bait. É muito nome de cearense, Ian, mano. Bora lá na casa do Ian, pô. Muito nome de cearense. Não tem como, mano. Acho que ele é cearense, na real. Ele era cearense o tempo inteiro. Nasceu na região do Cariri, mano. E tá metendo esse papo de coreano aí, mano. Cariri mencionando. Guanas planta. Guanas planta. Guanas planta. Guanas planta. Suaveira. Mano, eu adoro esse conceito de molhar o chão. Não entendo, de verdade. Molhar o chão pra quê, né? Não entendo. Por favor, me dê algo para colocar no lixo. No vídeo? É o quê, mano? Esse cachorro aí é cearense, pô. Não tem como. Esse tapete também é cearense. Não tem como fazer. Caralho, ele foi na... Porra, foi na casa cearense mesmo. Se não tiver um filtro... Ah, não tem o filtro de barro, pô. Passa aí, ó. Mas tem o Duralex. O Duralex tá em dia ali, viu? O que eu vi. A sanduicheira que eu mencionei ali, ó. O ventiladorzinho custom, tá? Você sabe que a casa é uma casa de verdade quando o ventilador é customizado, pô. Tu tem o ventilador original 100%, então tu não pode chamar a tua casa de lar. Tá ligado? Se o teu ventilador... A hélice não é a original dele, tá sem grade, com alguma parte meio quebrada e a tomada remendada, aí tu pode chamar a tua casa de uma residência. Se tu tem o teu ventilador todo originalzinho aí... Não. O ventilador todo customizado aí é... Tem ar-condicionado? É blue pill. Blue pill total. Já perdeu, tá ligado? Blue pill demais. O ventilador, a base é da Arno, a parte de... A grade é da Mallory, tá ligado? Motor trocado duas vezes. Quando ele liga, ele faz aquele... Tá ligado? Por favor, corte os legumes. Ok. Ok? Let's go. Eita, como cozinha. Eles usam tradutor pra falar, mano. Eu achei que eles pelo menos falavam inglês, tá ligado? Pô, difícil? De verdade, difícil? Eu não sei se conseguiria, tá ligado? Tipo assim, eu tô falando pra mim, obviamente. Eles claramente conseguem. Ponto. Mas pra mim parece muito difícil, porque eu... A coisa que eu mais gosto é falar, tá ligado? Aí eu não consigo... Imagina, tipo, eu não consigo imaginar eu me relacionar com alguém que eu não consiga me expressar e precisar, tá ligado? Nossa, me dá uma certa aflição até imaginar isso. Não sei, mano. Que doideira. Às vezes já é difícil falar com alguém que fala português, né? Às vezes já não consegue, tá ligado? Eita, como corta, hein? Corta e corta. Deixa eu ver se não tem comprasse. Não tem. Tudo bom? Muito bom? Muito bom? Muito bom. Uau, uau. Obrigado. Que fofinho. Cortou a cebola, descascou. Eita, que corta bem direitinho, vê essa cebola. Que bonitinho, que bonitinho. Uma vez cheguei para os meus colegas de trabalho de BH e falei bicho, eu tô querendo gripar e eles... Mano, bicho, eu tô querendo gripar pra quem não... não tá no eixo. Ceará é meio complicado, pô. É foda. Pô, eu tô falando às vezes as pessoas de fora bugam que eu falo assim, ô, tu vai ficar aí? Tu vai ficar em live? Eu falo, não, vou ficar só mais um pedacinho. Só mais um pedacinho. Como assim só mais um pedacinho, pô? É porque às vezes você... Pô, aqui se fala pedaço pra intervalo de tempo, entendeu? Então, pô, se eu falo assim, ô gente, vou ficar só mais um pedaço em live, é um pedaço de tempo, um pedacinho de tempo, pô. Aqui fala assim, tá ligado? Ou então se eu falo assim, nossa mano, acho que eu tô querendo ficar gripado. Tá ligado? É tipo, não é que eu quero ficar gripado, mas, entendeu? Nossa, não tem como explicar, pô. Eu nasci aqui, eu já entendo. É tipo, o que significa eu estou querendo ficar gripado? Significa, ô, que merda, acho que existe a possibilidade de eu ficar doente em breve. É isso. Aí tu fala, ei rapaziada, acho que eu tô querendo ficar gripado. dialetos, dialetos. Ei, vou cuidar. Mano, eu tenho trauma de quem fala cuida, mano. Odeio quem fala cuida, é trauma de infância. Porque eu tinha uma tia que falava, ei, cuida, cuida. Nossa, mano, odeio, odeio cuida. Tem uma coisa que eu odeio quando a pessoa fala, ei, mano, tá na hora de cuidar. Nossa, que raiva, que raiva quando a pessoa fala cuida, mano. me vem assim aquela raiva primordial, mano. Cuida, macho, cuida. Aí, ó, vocês ouviram o sound effect da moto que eu falei, mano, que tem no Ceará inteiro? Acabou de acontecer aqui, mano. Olha lá. O bichinho cortando o alho, mano. Ô, meu Deus. Ô, trabalho pra descascar um alho, viu, meu filho? Ei, rapaziada, é o seguinte, é... pra você descascar um alho com rapidez, tá? Que o cara aqui passou 38 minutos pra descascar um a um dente de alho, olha aí, velho, misericórdia. Meu Deus do céu, gente. Você pega, faz o seguinte, pega o alho, aí você pega a faca. Eu adoro usar faca de chefe, aquela faca desse tamanho, tá ligado? A faca do... A faca do Projota, tá ligado? Então, o que que você faz? Você pega aqui o... o negócio, você bota o alho na mesa, você bota a faca em cima do... do... do alho, e... tá! Aí o alho vai quebrar, e na hora a casca, você só... tira a casca, pô. Na hora. Rápido, instantâneo. Aí você pica depois, pô. Instantâneo. Acabou-se. É muito fácil. Olha a dificuldade, olha a dificuldade pra tirar a casca. Aqui? Sim, manda aqui dentro. Ah, uhum. Tá parecendo a novela, mano, tá parecendo a novela lá. Eles vão cozinhar o quê? Não faço ideia, viu? Tá com calor, né, fi? Olha aqui, o ventilador customizado aqui, ó. Tá com calor. Tá com calor. Ixi. E veio pro Ceará, né? Foi logo pra onde? Pra sobrar o moleque. Deus me livre, sobrar é pior que Fortaleza, mano. Até o ventilador, né? Esse ventilador é perigoso. Ah, mais? Mais. Ok, entendi, entendi. Ok. Mais picado. Tudo bem, tudo bem. É engraçado que eu não sei como é que funciona, tipo, a pronúncia das palavras coreanas, mas eu acho que os fonemas são muito parecidos com o português. Então, eu acho que pra ele falar português é muito fácil. E pra gente falar coreano também. Não tô falando dele entender a língua, porque português é muito difícil, mas assim, ele deve ser fácil pronunciar as palavras, tanto que ele fala tudo bem, muito bem, tá ligado? A pronúncia. Tudo bem, tudo bem. Tá vendo? Ele fala muito bem, assim, o... É tão difícil quanto coreano. Eu acho que coreano é bem fácil, na real. Tipo assim, a lógica do idioma, tá ligado? A lógica do português é... Vixe, Maria, mano. Porque eu acho que coreano parece um pouco com o inglês. A lógica. A lógica do idioma. Tá ligado? Mas a... Português é... Vixe. É que nem em japonês, a pronúncia é bem parecida mesmo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok, vai. Ah, tudo bem. Diabo de comida é essa, mas que os caras só... Pica a coisa. Tudo bem. Obrigado. E o Duralex aqui, o Duralex aqui, tá? O Duralex aqui. Ó, o Duralex aqui. Rapaz, esse Duralex tem história. Duralex, o Duralex, é o Pec, tá? Duralex é o Essential Pec, casa... Casa do Ceará, pô. Duralex aqui, ó. Duralex, moleque. Essential Pec. E faliu, né? Duralex. Aqui, ó. Isso aqui, moleque, ó. Duralex. Com arrozinho. Que bonitinho. Tudo bem? Tá, tá? Que bonitinho. Eu, por favor. Eu, por favor. Eu, por favor. Eu, por favor. Ele vai do meu lado. Ele, não faz a dama, não. Uma dama. A fé maria é machucar, mas tá cozinhando o quê, Daí? Dá um olho. O pano de prato da EletroGas Uma sopinha nesse calor, né? O pano de prato da EletroGas 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 EletroGas O pano de prato da 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 EletroGas Chuchu Chuchu O pano de prato da EletroGas 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 Aliás O pano de prato da EletroGas O pano de prato da EletroGas O pano de prato da EletroGas Puxa Pegando sinal EletroGas Perdão e Ai 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 Tem um de fora? Tem um de fora? Não, tá? Não tem ninguém, olha! Não tem ninguém, não! O café é um de fora, ele tá gravando. Olha! O cabafoia ali no... O bichalho grandão, cara, o bichalho... Pitanha Pitanha tava essa aqui? Pitanha, eu vou levar, ó! Tá aqui, é mesmo, né? Vou levar pra vender esse equipamento Ai, meu Deus foi mexicou O dedo dele tá mais, ó! Será que dá pra rir no salão? Dá! Dá ou não? Ai, meu dedo! Ai, meu Deus! Só! Só! Ai, tá vendo que tem uma espirrata na minha bunda, meu Deus! Que isso? Já me passou a mão na bunda, sabe? Tá! Coreia do Sul, amigo! A, E, X... Vizinha! Vizinha! Neighborhood! Neighborhood! Mercadinho! Oh, my God! Paulo, Mercadinho! Ele vai provar agora, Torreza! Vai provar, Torreza! Filma! Vai pegar! Vagabulo! Copita, agabulo! O quê? O quê? Vagabulo! Vagabulo! Vita, agabulo! Tá tremendo! Tá quente? Tá! Vagabulo! 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 Simplesmente! Simplesmente! Coreana morando em Sobral! Ansioso para mais capítulos do nosso querido amigo Ian! O coreano cearense! Já é amado por todo o Ceará! Não tem como! Não tem como! Ceará te ama, Ian! Não tem o que fazer! Um coreano em Sobral! Simplesmente! Absurdo!